Bora falar agora sobre David Washington, atacante revelado no Santos, teve bem pouco tempo no Peixe e acabou vendido por 16 milhões de euros pro Chelsea. Não dá pra dizer que ele foi mal nesse primeiro ano de futebol inglês. Foram seis gols no time sub-21 e três aparições no time principal. Mas o Chelsea entende que ele precisa ganhar experiência e topa emprestar o jogador. É óbvio que a preferência é por empréstimos pra clubes europeus, até pra que ele continue evoluindo num futebol extremamente diferente do nosso. Mas, diante da ausência de propostas por lá, o Chelsea até estudaria emprestar um jogador de 19 anos de idade, bom porte físico, enorme capacidade de marcar gols. O Chelsea está convencido de que contratou um jogador muito interessante. Hoje o Chelsea, inclusive, aprecia mais o David Washington do que o Ângelo. Entende que o David Washington tem mais potencial futuro do que o seu ex-parceiro de Santos. Mas, precisa de uma rodagem fora do Chelsea. Até por isso, o clube inglês está aberto à proposta. Se o seu time precisa de centroavante, dá um toque no dirigente do seu clube. Quem sabe, a partir daí, possa pintar algum tipo de negociação. Se o seu tempo pode Twitter também fazer um abraço. Obrigado.